Foi adiada a reintegração de fósseis da favela Sapolândia, na Vila Guiomar. A prefeitura deu prazo de mais dois meses para que sejam interrompidas as construções de novos barracos. O executivo deve analisar a situação dos invasores. A fiscalização geral defende que as ligações clandestinas oferecem risco de contaminação a um poço do departamento de água e esgoto. Durante as negociações, houve ameaça do líder do movimento por moradias populares. Eu vou lutar até o fim, vou jogar 47 favelas que tem em Ribeirão, vou unir todo mundo, vou parar o trânsito de Ribeirão e vou parar na frente da prefeitura. Enquanto Nogueira não dá solução, proposta a família remover no apartamento, alguma coisa, eu não vou sair do pé. E eles derrubando aqui, eu vou procurar um monte de área do município que está abandonada e eu vou entrar com as famílias. Agora os moradores não querem sair daqui até quem está construindo, como é que vai ficar? Aqui é uma área de preservação permanente, tem poço desativado, próximo ao rio, o risco é muito grande, tem gente construindo dentro do rio. Olha o risco que essas famílias estão correndo. Obrigado. Obrigado.